E aqui estão os clipes mais satisfatórios que você vai ver no Istanbul Guys aí do CHV, então pega a pipoca e bora lá. Que deu bom pra nós, mano. Então toma, senhor Luiz, já foi. Nossa, voltei! Ganhei! Amassados! Nossa. Nossa, quebrei! Quebrei ele! Voltou! Como é que esse cara voltou, meu parceiro? Toma. Agora! Vai, vai, vai. Agora! 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 Não! Toma! Bobadinho! Caraca, o cara é mó invisível ali, mano. Ai, caraca. Nossa! Na moral, na moral, caraca! Muitos giros não foram cagados, eu sei que foi habilidade, mano. Meu Deus! Vou matar também. Ai, caraca. Ai, cariquinha. Ai, cariquinha. Ai, cariquinha. Ai, cariquinha. Ai, cariquinha. Nossa, as chaves estão jogando muito! Ah! 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 Pega a burla. Bora jogar na aberta, seu boteco. Não, mano. Eu coloquei aqui pra botar... Toma! Nossa! O me... Nossa, você voltou! Caraca, mano. Não, você tá tirando. Não, você tá tirando, cara, velho. Não, você tá tirando. O cara voltou. Tá sendo só pancadão. Nossa, mas... Ah, jogou! Boa, peixinho. Vai, vai. Ai, caraca. Quase que eu fui. Ó, foi um dos caras. Foi um dos caras. Foi dois, foi dois. Ó, pega aí. Foi dois, foi dois. Caraca, mano. Que virada de jogo, parça. Ô, Chaves, olha a beira do mapa, Chaves. Olha a beira do mapa. Olha a beira do mapa? Como assim? Cadê? Ó, pega a véia. Que merda é essa? Pegar... Tomou socão, mano. Chaves ainda vai errar a burla. Coitado. Oxe, já viu o trem tremer já? Putz, errei a burla. Vamos, seis. Vai errar, vai errar. Errou, errou, errou. Não! E aí, moleque? Eu sou muito bom. Aham. Ó, fez até burla do mobile, hein? Toma. Marlas. Já era. Caraca, ele até pensou. Eita misericórdia. Opa. Opa. Toma. Não. Não. Acabou com ele. Não. Então vem. Vem, tio Butch. Vem. Ih, já morreu. Uou. Amassei. Amassei. Toma. Nossa, velho. Eu tô jogando muito. Vou pegar esse pinguim. É hoje que eu como pinguim assado no laser. Toma. Aí o cara me deu rasteira. Safado. Salafrário. Usador de rasteira. Boteco. Toma. Aí. Aí eu vou morrer junto. Não. Morrer junto. Eu te amo, CHV e o PX versus Amo Deus Pai, PH e PHzinho. Beleza? Então bora. Vai. 3, 2, 1. Valendo. Então tava... Eita misericórdia. Uhul. Nossa. Só vale soco, só vale soco, só vale soco, só vale soco. Só vale soco, filho do ar. Ah, você avisou atrás? Nossa, nossa. Tchau, PKB. Eu fui humilhado. Toma. É isso mesmo? Opa. Nossa. Eu tive a velocidade. Não, ô, PKzinho aí. Lukan não atravessa nunca. Toma. Tchau, Uca. Ah, olha. Humilhado. Booty. Não, quatro pessoas me combaram pra eles que eu tô no V7. Ah, tu tá subindo muito essa puta. Ah, tu viu. Tu viu. Já era. Mano, na moral, velho. Mano. Se eu não tivesse gritado, eu não tinha passado. Na moral. Ele é boboada. Ai, 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 ai. Ah, não. Não. Correu, hein? Ah, não. O cara tá vindo. Vem muito cagado, filho. Nossa. O cara tá sendo espancado. O cara tá sendo espancado. Aê, aleluia. Seu pai não treme, você tá ligado, né? Humilhado, pega a meia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, eu vou deixar você fazer. Toma. Ai, caraca. Não. O cara tem muita monkey. Não é possível. O cara tem muita monkey. Que amassado, amassado. Ah, a cagada do mito. A cagada do mito. Ai, caraca. Bora o x1, bora o x1. Uou! Humilhado. Que burla, filho. Toma, já. Não, amassado. Amassado, Chaves. Amassado. Mas saiu, meu Deus Pai? Acho que joga. Toma, bombado. Toma, bombado. Toma. Boteco. Toma. Não apavora, não. Apavora, não. Meu Deus Pai. Agora. Já foi? Vai, você matei com ele. Você viu quem quiser ou não? E nada? O Chaves ganha zerando. Ah, não saiu meu soco. Amassei. Vai, Rizinho. Nossa, Chaves. Nossa. Eu amassei, meu parceiro. Eu amassei. Amassei. Amassado, moleque. Ganhando a cagada, parceiro. Ô, Pt, espera pelo soco. Pt, deu um soco. Não. O Pt não fez nada o jogo inteiro, mano. Ele amassou, velho. Aham, aham. Morreu um, morreu um. Egei. Você ganha zerando desse. Caraca. Esse cara é doente, mano. Ele é maluco, filho. Ele é maluco. Vai dar a ser em você. Cuidado. Olha. Olha, esse cara é doente, parça. Esse cara é doente. Tchau, doentão. Caraca, velho. Amassei todo mundo, tá? Ó, agora é a hora, hein? Toma. Ai. Ai. Me joga no Void aqui, que é melhor. Você vai fazer essa burda de boazinha? Não sei, ó. Tranquilo. Eu faço até sem breque, rapaz. Acabei de fazer sem breque. O que você acabou de fazer aí, filho? Você viu? Até sem breque, pai. Suave. Você acabou de inventar uma nova burda, filho. Não é nada. É padrão, padrão, hein? Tá sem breque. Eu vou jogar de dois socos. Se alguém reclamar, eu jogo de três, rapaz. Quatro, cinco. Ó, tome. Dentro dele. Dentro dele. Dei uma só no meio da caixa do sapato do cabrito, velho, rapaz. O cabritão foi lá pro lobby. Vai, PH dentro dele. PH deu soquinho dentro dele. PH aqui, ó. Dentro dele. Completa. Nossa, mas esse PH tá aposentado. Na ratazera, velho. O cara tá na ratazana, filho. Gastou aqui. Ai, ai, ai. Não, o cara amarrou. Nossa, que jogo de barrio, mano. Nossa, estourei ele. Calma, não vou te matar aqui, não. Eu não sou louco. Agora eu sou. Ah, é? Não demorou. Toma. Toma. Menininho, tem a batatinha azeda mesmo. Tantinho. Ele. Opa. Opa, pegazinho. Opa, onde, pegazinho? O que aconteceu aí? O que aconteceu? Boa. Boa, gente, espírito. Ai, Chaves. Nossa. Nossa. Foi amassado. GG demais. O nome do cara é sulista, mano. Será que é porque ele é do sul? Ó. Ó. Toma, pegazinho. Toma. Você disse que ia ganhar? Já estou até vendo o que você vai ganhar. Ó, bombado. Vai, Lano. Vai, Lano. Nossa. Já estou até vendo o que você vai ganhar hoje, mano. Nossa, meu parceiro. Nem te conto. Caraca, mano. Eu estou venendo. Tome. Aqui é a Charlie, aqui é a Tome. Eu amassei. Eu amassei ele, moleque. Ai, caraca. Quase que eu tomei. Nossa. Quase. Você pegou ele? Quase, né? Nossa. Nossa. Agora você espancou ele. Nossa. Você vai espancar os dois, mano. Espancou os dois, ó. Amassou. Eu falo para você que eu só jogo a segunda fase. Aí mesmo. Só joga a segunda que eu não faço a terceira. Então, toma aí, ó. O que você está falando aí, mano? Achei fácil. É que eu rei das burras, meu parceiro. É que eu rei das burras. Derrubei ele. Trazinho. Voltei. Caraca, maceia. Meu Deus, mano. Na personalizada eu não faço isso, não. Mas no torneio eu fiz. Voltei, voltei, mano. Deu um B.O.zinho ali. Nossa. Mas que ele voltou. Nossa. Aí cria um x1zão e fala o código para nós entrar para ter maçã. Meu Deus. Meu Deus. Aconteceu. Quase que eu morri. Agora. Ah, beleza. Achei que era uma mitada. Aí, ó. Mitamos. Viar um café aqui para mim. Nossa, bombadão. Nossa, macei. Macei, eu acho, hein. Macei.